As câmeras estavam gravando. Você só estava por trás dos bastidores. Eu fui fazer um bico. E aí, voltou pra ficar ou voltou pra dar um oi? Ou voltou pra ver os ares, quem sabe? Eu voltei assim, pra ficar. Eita! Mas esse vestidinho é um spoiler ou é só um vestidinho? Não, é porque eu gosto dele bonito mesmo. É, ele é bonitinho, uma coisa assim, um menino de vermelho. Eita. Ai, deixou... Não, mas eu tô andando com o pessoal de rosa ali. De rosa? Olha aqui, olha o cara. Ah, é verdade. Pera, rosa. Pera, rosa é a tia ou não? É. Eita! Tu sabe quem é a tia, né? Sei, brinhei. Não, minha ex-sogra e tal. Tu sabe? Ah, tá. Achei que você tinha esquecido dessa história, mas... A gente não tá mais lá. Não. O que aconteceu com a gente? Isso, mulher! Primeiro que a gente... Mulher, e quando você... Você já sabia que a gente terminou ou não? Eu acho que não, né? Não, quando você terminou, sim. Sabe? Então, a gente terminou e... Ah, e ele, digamos que ele foi fazer uma viagem assim... Uma viagem bem longe desse mundo. Sem volta. É, provavelmente sem volta, viu? Bem feminina. Pois é. Que viagem gostosa. Né? Que delícia, né? Que viagem gostosinha. Seria mais gostosa ainda se fosse pra... É porque eu fiquei sabendo que o Chunin... Pra casa do Batatão. É, eu fiquei sabendo que o Chunin era Jutata. Uau... Uau... É... Pois é. Meu Deus. É, eu fiquei sabendo, mas acho que essa viagem não foi pra isso. Quem sabe em algum universo paralelo, né? Que eu tô bem assim, multiverso. O spoiler de quê? Não sei, né? Vai que... Ah, então, amigo, vou ter que anunciar agora. O Batata está na moral. Mentira. Da supremacia... Mulher... Ai, só de lembrar, deu bem misteriosa. E aquele dia já dá uma tristeza? Dota. Ai, mulher... Nem me lembro, deu misteriosa aquele dia. Nossa. Super. Mulher... Me conta as novidades. Hum... Deixa eu pensar nas novidades que tem desde aquela época. Ai, entrei na grota, mas isso aí já tava até meio... Isso é novidade. Meu Deus. Peraí que aquele tá falando... Eita. Obrigado, Cleide Tuana. Tá, tô na grota. Mulher, tô na grota desde aquele tempo aí. Virei moradora, subi de cargo, caí. Agora tô de moradora de novo. Meu Deus, mas não evolui, né? É, não evolui. Que mais? Mulher, tô solteira ainda desde aquela época. Ainda não engatei o relacionamento. Então voltamos atrás. É uma evolução. É evolução? Mulher, com certeza você conseguisse ficar sozinha, se amar primeiramente, pra depois amar outra pessoa, né? Não, mas eu tô bem em golpinho, viu? Tô beijando todas e todos. Isso daí você já fez sempre namorando ou não? Não, namorando eu era bem recatada do lado, sabe? Não, mas mulheres, né? Eu logo eu bi, né? Bis, né? Ai, mulher, eu tenho que te contar a fofoca do ano. É, assim, eu não cheguei a namorar, né? Mas eu talariquei uma menina, uma pernilonga. E tu acredita que o menino largou a pernilonga pra ficar comigo? Que? Aham! Tô prometendo o quê pra ele? Uma carreira? Olha, meu cão, é sempre bocuda. Tu não muda. Não, olha, mas... Né? Geralmente são o contrário. É, o contrário, mas eu acredito que ele morreu. Foi o karma. Foi o karma, gata. Mas morreu de morte morrida mesmo, mulher. Que Deus eu tenho. Ah, e eu tenho que te contar também que o... Toma cuidado que tem um tal de Zodíaco pela cidade. Ai, mulher, vou recatando da Anaia. Isso, a Anaia tá na polícia, tem fofoca disso também, ela tá na Jeep. Ô, minha irmã. Olha, faz bem um draminha pra ela. Ai, tô sem dinheiro nenhum. Ela tá rica, mulher. Ô, parceira, como você tá? Pode tirar dinheiro. Eu não tô bem não, parceira. Porque eu não tenho, né? Mulher, pelo amor de Deus, eu tenho 2.225. Olha como... Olha a mentirosa. Ai, que susto! Vou mandar. Quem é? É a vagabunda da Nairobi? Quê? Tua puta! Vocês se conhecem? Calma aí, calma aí. É claro isso aí, já farmou muita rota comigo, essa filha da puta. O quê? Deixa eu roubar a Anaia aqui. O quê? Como vocês chegaram aqui? Amor, amor... Eita, meu Deus! O Douglas tá roubando o meu carro? Não, eu tô colocando o rastreador pra você. Ai, obrigada! Olha, o melhor do meu cara. Nairobi, tem muita fofoca. O Douglas agora é o maior da cidade que tem. E aí, Dogrinha? E aí, e aí? Amiga, é melhor você se atualizar. Por quê? Mas eu acho que a Anai lembra disso. A Anai sabe disso. Eu sei. É, ela sabe. É, Dogrinha. Oi. Me dá o desenherrinho, Douglas. Eu tô tão pobre. Pelos velhos tempos. É, quem viveu serpente viveu. Nem foi isso, era antes disso. Nossa, quem viveu pedreira, gata. O Douglas é daquela época. Mano, mas eu não lembro do Douglas nessa época, velho. Os rostos eram do bar do bola, mulher. Eu lembro do bar, mas eu não lembro do Douglas. Mas é porque você dormia cedo, o Douglas realmente só parecia tarde. Ah, é? De uma outra rotina. Menina, teve uma vez que o povo tava querendo matar nós lá, que o Douglas quase morreu. Todo carro que venceu lá, eles atiravam. Ei, mãe, tá olhando o quê, careca? Tá olhando o quê? Eu subi com a menina, coisa que não desce. Eita. Aí eu subi com a menina, elas estão com os tiros tudo. Não tô vendo? É, o Douglas namorando agora. O Douglas tá namorando, mulher? Tá namorando? E não é comigo. Com quem, Douglas? Com a água. Quem? Ela sumiu, cara. Sumiu? E ele não tá triste, porque ela sumiu. Não, não é que eu não tô triste. O Douglas tá estimado, né? Ele namorava a Alejandra. A Alejandra deu uma sumida. Ele namorava a Bombom. Bombom sumiu. Aí a Goiás sumiu também. Já caiu, né? Cotidiano. Eu fui a única que não saí, tá vendo? Não. Mas a gente namorou um dia, né, tia Tiff? É. Tia? É, ué. Eu sou tia do Douglas. Você namorou seu sobrinho? O Douglas, você ainda tem gatilho com aquele dia? É, Douglas. Tem, tem. Aqui, agora, todos os dias são difíceis, que eu não posso mais fazer nada. Pois é. Não, o Nairobi era engraçado. Quando eu tava solteiro, o Douglas tava solteiro. Todos os dias, 23, caía no sábado, no domingo. Aí, quando o primeiro caiu em dia de semana, ele começou a namorar. Obrigada. Tu pega o Douglas, que a mãe dele aparece do fundo da terra, gruda teu pé. Ah, mulher, aquele tá sumido, eu tô fofoca. Ah, e aquele teve filho, mulher. Tu não sabe ainda. Parece uma garrafa pente. Do Crave. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do Crave pra te mandar. Eu te mandei uma foto dele hoje. Deixa eu te mandar. Ele tá trancado igual a Pandora, sabia? Aham. Ele parece uma garrafa pente, mas eu não vi ainda não. Não, ele é todo bonitinho, mulher. Não, é porque é pequenininho mesmo. Aham. Aí, quem mais tem fofoca? Ah, e tem um advogado fila da mãe, pois a Nairobi já vai sair uma que vai matar ele também junto com a gente. Artista pariu? Artista pariu também. Mas um advogado quer tirar a Pandora de mim, acredita, mulher? Pergunta o motivo, ô Nairobi. Fala, pô, fale. O motivo. Um dia tava nevando na cidade, ele viu a Pandora com aquela roupinha de praia que a gente tava indo pra casa trocar. E denunciou pra polícia. Pô, fale pra ele que a Pandora se manda. Ele manda nela, ela é dona dela. Eu falo pra ele que o pai da Pandora voltou. É verdade, o Panda voltou. Nossa, tá muita fofoca. O pão do caralho, filhado de uma puta. Ixi! Não, agora, pô, eu vou falar. A Nairobi voltou e é bom ele ficar bem... Bem quietinho. Que bonitinho. Esse é o Crave, ele é muito bonitinho mesmo. Parece um... Uma garrafa pet. Pandora, ela tava na caixa ou era na porta? Como é que era mesmo? Era na porta a Pandora. A Pandora já foi pra porta. A Pandora já foi sequestrada por lá. Ela já foi pra tudo. Na Mariana Nazaré. Não, mas na porta foi onde eu chorava, que eu ia lá fazer... Fazer não, conversar com ela, né? Na porta do esgoto? Não, eu ia lá chorar e chorava, chorava, chorava. É, o Cravo tá na porta, só que não tem ninguém pra chorar, né? Porque minha mãe também tá na porta junto com ele. E o Gil também, que é o pai. A sua mãe entrou numa porta tão diferente, tão diferente, que ninguém sabe onde tá essa porta. Não, eu fiquei sabendo que ela foi pro interior fazer um ateliê aí de... Ai, que delícia. De confecções, de criança. De costura? É, não, de... É, porque ela gostou de costura, né? Tu não lembra aquela vez que ela ficou fricotada pra nós? Quem mais tem fofoca? Ah, o Cravo parece o Dolly Guaraná, né? Agora olhando assim. Dolly Guaraná? Tá aí, manda uma mensagem pra ele. Oh, que saudade. Ai, mulher, tem uma criança nova aí também, chamada Pudim, mulher. É uma criança terrorista. Ah, já viu pelo nome, né? Tem nome de doce, pode ver quem... É. Sobe o açúcar do sangue. Ai, tem uma criança bem abusadinha, mulher, o nome Heleninha. Uma criança bem roboticazinha. Quando tu veja, faz tortura psicológica com ela. Pode chutar a cabeça dela. Mulher, um dia eu tava derrubando ela assim, sabe? E ela acredita que ela denunciou pra polícia? Pode chutar a cabeça dela? Pode, pode, mulher, mas eu não recomendaria. Você tem o pneu, Douglas? Pra tacar na criança? Não, pra pôr no carro da tia. Na Heleninha pode. Na Heleninha pode fazer de tudo. Ai, mulher, esse dia ela tava lá na praça, eu passei bem abusada assim. Ai, que cheiro de bosta aqui nessa praça. Eu faço a tortura com ela, não gosto dela, eu, hein? Criança chata. Ai, quem mais que tem fofoca? Não sei. O da Nike tá por aí. Na real, aquele povo todo tá de volta, né? Naquela época passada. Qual? Que época? Que época? Da época nossa ali, do MV. Eu não lembro da Kelly dessa época. Eu acho que a gente nunca, nem se trombou naquela época. O quê? Nessa época aí do Bahamas. Bahamas mamas? Aham. Não, a época do MV que eu falo que tinha Nairobi ainda. Ah, tá. Não, mas a... Eu não tava. A Kelly só descia de lágrado com a Miká. Isso. Pior que ela não mentiu. Que mais que tem fofoca? Ai, mulher, tu perdeu ontem, ontem eu engravidei e perdi a criança já também. Era o Pikachu, vou até te mandar uma foto, aliás, um vídeo. Olha quem postou a foto. Quem? Engravido de quem, mulher? Falando de quem era dessa antiga. Isso, mas ainda é tua filha, Nairobi? Sim, por quê? Ah, é porque eu lembro que você tinha excluído algumas. Tinha expulsado algumas da família. Foi o Cezé e a Sarah, porque eles arrumaram outra. Aham, eu lembro dessa turma. E eu quase matei essa mulher. Inclusive, ela pediu pra sair dos vermelhos na época, por causa que eu ia matar ela. Eita. Olha, Nairobi dá a pico. Nossa. A Ilazinha está na cidade. Quem é Ilazinha? Que isso, mulher? O seu filho indo pro céu? É, o... Nossa. Ô Douglas, tu falou que eu tava diferente, mas tu tá diferente. Falando de matar, você não era assim. É, eu perdi, né? Então, eu preciso matar. Nossa, mas você tá gostoso assim. Para, para de fazer essa pose. Como assim? Ah, eu? É, olha essa pose. Ai, dá vontade... Valeu. Ai, dá vontade de rasgar essa tua blusa. Nossa, dá de beijinho assim no seu pescoço, sabe, Douglas? Ai, eu fico todo... Chegar tipo... Ai, não. Ai, Douglas, para de fazer essa pose. Para, para você. Para, para você. Ah, então eu vou parar de olhar. Vou ficar de costa. Incisência. Que delícia. Eu tô maluco, eu tô doido. Essa é só as fofoca, mulher. Você tá louca mesmo. Você tá louca. O Douglas começou a fanfic da gravidez. Não, mas ela tá louca. Não, mas não é nem com a gravidez, não. Você tá louca, não. Eu tô... Tava contando aquela situação nossa pro Dunguinho. Qual situação? Já que ele falou que odeia o Zozô. Ah, a Situation das Cavaleiras. Sim, sim. Aquela mesmo. Mas eu não terminei de contar porque é muito longo. É verdade. Quem me chamou? Tem muita história, muita história. Eu acho que quando tá as três a história fica mais fluida, mais excitante, sei lá. Excitante? Sim, que eu amo colocar aquela roupinha. A gente tem a roupa? Aham, a gente é... Ok. Olha, Naroba, ok. Eu sou chique, gata. Ai, a Bibi também tá por aí, a Bibi. Quem mais? A Bibi era sabendo, eu conversei com ela. Aham. Tá de roupinha de casal e tudo. É, mas aí... Como sempre, né? A Bibi, é... É, a Bibi... Nada mudou. A única coisa... Gente, calma aí. Tá tendo treta na rua. Me dá uma explica aí, Dunguinho. Treta na rua? Tá, a rádio tá uma putaria. Vamos lá. Hoje? Vamos lá não. Fica aí, amigo. Eu vou lá. Não, vamos lá também. Será que eu posso ir? Não sei. Tá armada? Não, ou de que não. Não tô conseguindo te mandar. Armada só comia língua e um taco de beisebol. Sinuca. Moradora, né, Tito? É, então, eu... A língua é um chicote, né? Pois é, a língua é um chicote. Ué, mas que radial ataque? Eu não tô... Hum... Acho que são essas as novidades. É, gata. Eu dormi pouco. Pois é, tu não dormiu... Ah, não, dormiu muito até. Era lojinha. Foi triste. Ô, mulher jumenta. Nossa, pior que lojinha daqui. A próxima lojinha deve ser daqui umas três horas, né? É, você foi eliminar um hambúrguizinho. Deu mesmo, macho. Você quer um hambúrguer? É. Eita, mano. É, eu não tô brincando. Quando eu falo que eu tô passando necessidade, eu não tô brincando. Ah, aqui vende, sabe? Eu disse, é. Aonde? Ali, ó. Aqui? É, não tudo, né? Só o cachorro. Olha aqui. Eu não sabia desse mecanismo, não. Ali vende hambúrguer e aqui vende cachorro. Que mecanismo. Que mecanismo. Olha. Mulher, eu tava cheia de lanches do Ipiranga. Do Sinuca? O Ipiranga ficou com Deus. Ah, mas... Aí estragou todo. Ah, se a embalagem tinha a data de validade, eu não vi. São ciclos, né? Sempre tem mais coisa ruim. Será? Um ciclo que eu e a Tiffany nunca vamos conhecer. Não, mas eu tô falando de que sempre tem coisa pra vir, não é? É verdade. Tudo que é bom termina. Tem um ciclo que você nunca vai conhecer, Tiffany. Qual? O mestrual. Olha. Eu vou matar ela já aqui, já pra relembrar os velhos tempos. Viu como é que você tá? Viu como é que você tá? Que foi? Ah, ela acabou de voltar, você já quer matar. Eu já vou matar aquela puta ali. Ai, a Naya me deu vida. Toma. Pra respeitar. Pra respeitar, pra respeitar. Vai ter que... Olha como eu tô andando, bem maloca. Ó. Tá louca da cabelo. Você tá louca da cabelo. Ai, eu quero trocar de roupa, trocar de cabelo. Não troquei hoje ainda. Aí, viu? Como é que você tá? Você vai pentear o seu cabelo, trocar é meio difícil. É que eu uso lace. Nossa, Tiffany, cortou na régua, né? Gostou do cabelo dela? Olha aqui, olha de longe, ó. Vai vendo, ó. Não, é um de vocês juntos aí. Ó o movimento, olha o movimento. Abaça, dá uma abraçada. Olha o movimento, olha. Olha o movimento dele. E um cabelo assim, hidratado, é pra poucas, ó. Quando alguém perguntar se você tá armada, você fala Tô com a minha lace, o seu sai dando a cara de alguém. Nem tá tão duro assim. Não. Meu Deus! Não me... Oi. Quase ela te deu uma paulada. Sério? Aham. Eu tava no tablet, eu nem vi. Aqui, ó Douglas, pra você que tá aí sem a Agatha por tanto tempo, ó. Eu vou ler, tem uns quatro dias já. É isso. Ela deu um pau pra ele e eu tenho certeza porque eu conheço ela. Olha o que ela me deu. Não, eu... Vou dar pra Narobi isso aqui já, que é um presente amiga, né? Pra ela, pra volta dela. Que isso? Mulher... O que eu vou fazer com você? Vou usar a tela voltante. Nossa, é pesada. Mulher, pra fazer o teste de que cor você vai, depois você me conta. Até que cor você aguenta. Não dá pra usar isso? Dava pra usar, mas não... Você tem que ir na praça. Como que era o dano? Será que era na praça? Não, você ficava na mão, tipo, pau assim. Não, se não dá, eu... Pera aí. Eu acho que no Pride acabou. O Pride aí não dá pra mais usar, não. É VWiFi, eu pinto, né? Quem tem, tem. Ah, e eu dei pra Narobi, não. Devolve Narobi, meu NFTzinho. Vira o NFT, ó. Não. É igual o da festa junina também. Devolveu o quê, gata? O meu NFTzinho. Não, gata, presente. Ai, mulher, tem uma fofoca. Eu ganhei um Miss Complexo e levei golpe por... Eu acho que era tudo golpe do Miss Complexo. Por que você não recebeu nada? Mulher, falaram assim, ai, tu vai ganhar uma coroa e 200 mil, gata, não viu a cor do dinheiro até hoje? Mulher, quando eu ganhei um concurso de Miss, eu ganhei a coroa, só não ganhei um puto. Mulher, eu tô achando... Não, eu tô achando que é golpe. Eu tô pensando... Me mandaram, me mandaram pra te mandar. Ah, tava com você esse tempo todo. Eu quero ver o cachê, tá bom? Não, eu vou dar... Eita, meu Deus! O cachê, não vamos lá. Douglas, era pra você mandar 50 pra mim, Douglas. Não. Não, eu nem pensei. Mas ela, realmente, o dinheiro foi pra mim. Era pra eu te dar, tipo... Gente, eu tava achando que já tinha levado o golpe. Não, é porque você não perguntou, eu não lembro. Eu nunca lembro. Não é? E eu também, eu sou louca, eu nunca lembro das coisas. Que eu começo... Tipo, eu entro na minha vida... E eu sou muito imersiva na minha vida. Você tem que pagar o cachê mesmo, tia. Cachê de quem? Vai pagar o cachê ou não? A gente pagou os jurados pra você ganhar. Quê? Hã? Ei. A gente deu o laxante pra... Não, foi ao contrário, na real. Ah, tá. Que susto. Achei que eu não tinha merecido. Não, você mereceu muito. Você sabe muito bem. É verdade. Mulher, tinha... Mulher, olha esse bico complexo. Primeiro que começou... Tinha seis, competidora. A gente colocou água laxante na água de todo mundo. Sobrou no final eu e mais duas. E as outras duas eram... Tipo, se vestia ridículo. Pior que eu. Era quem que era? Sei lá quem era as meninas. Era a Regina e o Roque. Nem pra eu estar aqui pra ganhar esses duzentosinho. Ai, não. Deixa eu pagar o cachê da Kelly. Ó. Não, eu vou... Cinco mil. Não, Douglas, receba. Cinco mil, sua puta. Eu quase fui presa. Quase foi presa. Por quê? Douglas, não... Não, cinco mil tá ótimo, não tá, Douglas? Sei lá, não. Mas eu vou apagar todas as fotos do meu Instacom que eu tava... Não, não, não apaga não, por favor. Cinco um zero três, meu pico. Não, mulher, por favor, deixa o seu Instagram de meu UFC. Eu tô amando. Coloca assim, central da Tiffany. Central partiu. Não é que o Instagram da Kelly é só, tipo, boas ações minhas, porque a gente tá fazendo... Fazendo a linha pro advogado. Ai. E como que é o nome desse advogado? A gente continua apagando. Lewandowski, alguma coisinha. Eu acho que... Ele tem Instagram? Tem, tem. Procura, tipo, lê L-E-W, aí vai aparecer o dele. É J-Levandowski. É, José Lewandowski. A-C-A. Ele é feio, mulher. Ele soando com essa roupa. Gente, menino. A roupa deve estar no... E não tem o que fazer pelo visto. Eu tô pensando em amanhã, talvez, ir atrás dele e ir pra cidade. Ele parece o Batoré. Batoré? Nossa, que bonito. Pavão. Eita. É dos luxos. Melhor advogado do complexo, mulher. Só que a voz... Deixa eu falar. Tá ali, ó. Melhor advogado do complexo. E se esse é o melhor advogado, imagina os piores, né? Eu acho que ele só tem ele mesmo. Tá explicado. Eu tava fingindo que eu era um advogado outro dia, ele chegou em mim também, me perguntando alguma parada. Se eu tinha uma carteira. Bem abusado? E ele tem carteira da OAB por acaso? Não, aí eu saí. Eu tava errado, né? Porque eu... Depende das coisas que eu tô na mochila, eu faço. Ah, tá. Porque no momento eu tava... Ai, meu sonho. Eu virar uma advogada por um dia só pra lacrar ele, Douglas. Colocar uma roupa bem só pra ficar... Coragem você tem, não tem coragem? Eu tenho. Ilegalmente? Então. Eu tenho. A Tiffany, eu te nomeio agora advogado. Você virou advogado. Você é ilegal. Advogado ilegal. Olha que chique. Era meu sonho. Desde criança. Criminalista. Te perguntarem. Cadê sua carteira? Você não tem? Ela tem. Corre. Eu vou falar assim, ó. Vou mandar do meu amigo. Aí vou mandar um print. É que eu conheço... Heitor de Freitas. É que eu conheço o Heitor de Freitas. Um advogado aí. Ele é muito bom. Entendi. Nunca exerceu, mas é muito bom. Direito por amor. Não é direito por amor. Mas é isso, mulher. Essas são as nove breves novidades. Não mudou muita coisa. É, não mudou muita coisa. Eu tô... Eu acho que foi... Cotei tudo. Tipo o pli-plim. Né. Ai, agora eu tô sofrendo porque eu tenho que fazer rota. Uma tristeza. Finalmente, né, mulher? Nunca trabalhou na vida. Não. Como era bom a serpente. Ai, não tem rotinha. Não tem nada pra fazer. Tu não trabalhou em lugar nenhum. Tu não trabalhava no... Ai, eu amava. Tu não trabalhava pro Coringa. Tu não trabalhava pra Tia Draga. É porque eu era inteligente, né? Tu não trabalhava na serpente. Tu não trabalhava em lugar nenhum. Ó, ó. Roxo, eu era filha do dono. Não, eu era filha do dono praticamente, né? É, no final, né? No final. Mas a gente finge que eu era cotado, né? Filha do dono. É, com a Tia Draga, sobrinha, serpente, dona. É, é só o titio Red que não passa pano pra mim mesmo. Aí fica triste. Tava na hora de alguém botar você pra trabalhar. Ele só me humilha, mulher. É uma tristeza na minha vida. Eu mando um bando de coisa no celular e ele não responde nada. Ele nem visualiza. Eu vou mandar o gif do Pikachu pra ele. Meu filho, se foi. Ele não pegou essa resenha, não. Acho que ele vai nem entender. Não vai mesmo, não. Tia Tifra, um desafio. Pela sua rota de hoje. Quê? Pela sua rota de hoje. Ah. É, você falou tudo, mas fala um por um. As pessoas que você beijou pra Naira. Desafio. Nossa, sim. É o farmacota e... Fala um por um que eu beijei. Se você errar um, vai ter que fazer duas rotas. É, eu vou saber mesmo. Você pode falar qualquer nome. Ó, vamos lá. Aqui tem... Pode começar a lista. Vai, gente. Gente que eu beijei. Pera, vamos lá, tá? Terminei com o Chunin, né? Aí começou a beijação. Eu tô tentando lembrar no passado, assim, quem... Nossa, eu beijei muita gente. Não, desde quando você terminou com o Chunin? Pois é, já tem uns seis meses isso, não tem? Eu ainda tava aqui, né? Tem muito tempo já. Nossa, eu beijei tanta gente. A mulher foi no carnaval. Ah, foi fevereiro. Mulher, eu beijei todo mundo da grota, ó. Eu vou lembrar pela grota, acho que é mais fácil que eu começar. Alejandra, beijei Luan, beijei Sarradim, beijei Cobra, beijei... Pituca, chá. Pituca, chá. Não, nossa, até o chá que eu já beijei, mulher que é menor de idade. É... Já beijei... O Blue que morreu, meu Deus, que Deus o tenha. Queijinho, facada. É... Jamelão, sushi, é... Kiara, JN, tista... Carioca. Eu beijei ele inteiro, a 22 da grota. Só não beijou o médico. Eu beijei até o Celsinho, que namorava. O Douglas. O Douglas. A gente namorou um dia. A gente namorou por um dia. Ainda traí, meu Deus. E traíam com esse pessoal todo que ela falou aí. Até agora foram 22. Calma, ó, beijei... 22? Isso, beijei o Tigas, mais abafa. Beijei KN. Beijei Trindade. Beijei Petros. Beijei. É... Eu já tô sendo da grota. Beijei Barbie. Beijei. G Figuez da minha amiga. Beijei. Pires. Beijei. Meu Deus, eu beijei muita gente. Eu beijei uns meninos que apareciam lá no Vapo. Eu brincava de TikTok e beija o tapa. Beijei um monte de gente no Vapo, que eu nem sei mais o nome. Beijei, deixa eu ver nos meus contatos. Aqui deve ter muita gente. Já tá chegando anos 40. Beijei. Eu acho que eu beijei 2R. Beijei um menino que eu encontrei no lixo. Beijei. Todo mundo que entra na cidade, né? É tipo assim, ó... Chegou pra se fidelizar na cidade. Beijei. Baiano. Beijei. Bill. Esse Bill me macetou na piscina da festa. É... Mulher, eu tava. Você tava nisso? Eu tava, mulher. Meu Deus. Eu tô no meio do que você bateu a cabeça ainda. Sim, sim. Eu não lembro que você tava nisso. Eu tava. Beijei. Nossa, eu beijei muita gente. Clau, Clau. Nossa Senhora. Meu Deus, esse Clau, Clau era um demônio. Nossa, eu beijei muita gente, mulher. Pelo amor de Deus. Não, esse da Macedona, ela ficou nisso. É só no tempo que ela tava fora. Não precisa falar de tudo, não. Senão você vai... É porque eu nem lembro quando o tempo que ela ficou fora, tá vendo? Apolo. Beijei. Ai, beijei de tudo. Jamal. Beijei Luca. Beijei Sian. Beijei Policial. Do Rodo. Maria Santos brilha pra estrelinhas. Mulher, é isso? Do Rodo, do rosto, do amarelo, do vermelho, do azul. Você ganhou uma rota, uma rota. Você tá aqui, é uma rota, né? Não é a meta do dia, não. É uma. Uma rota é mais de uma em uma, a gente fecha tudo, né? E quantas são por dia? Três. Ih, mulher, tem mais duas ainda. Fica feliz. Gata, ainda bem que eu ganho um disco pra isso, que o Douglas falou assim, ah, eu te dou uma semaninha de rota. Não, tem duas. Porque se não, eu ia tá acabada. Nossa, mulher. Tome vergonha. Tome vergonha fazer rota é um negócio tão facinho, ó. Nossa, mulher, mas, pelo amor... Não, fazer uma é de boa, mas fazer três? Three? Three? Eu acho three, né? Já é uma pra mim. Pra quem não fazia nenhuma, né? Pois é. Eu tava fazendo uma todo dia, tanto que o Douglas... Não é, Douglas? Eu nem te perturbava mais. Olha, o Douglas, a Tiffany é tão... A Tiffany é tão buquirana. Quando ela trabalhava pro Coringa, ela falava que não farmava. Ela fazia a rota e guardava na casa dela. Não, mulher. A rota de caminhão toda lá. Não, é porque vai que a gente... Eu já tava pensando no futuro, né? É, mas... Não, mas eu acho que... É isso, né? Minha vida tá uma loucura. Ai, vamos pra praça, que eu quero jogar... Quero gadar homem, já não... Eu já sou assim. Ah, não, eu quero trocar de roupa. Vamos trocar de roupa. Ai, vamos lá perto do Vanilla, que aí tem... Eu tô esquisito. Ui? Esquisito por quê? Tem que pegar teu carro, Domingos. Eu tô de terno, eu tô esquisitão.